Fala galera, beleza? Dao vindo mais uma vez aqui. Pessoal, hoje eu vim fazer um freelance aqui em Petrolândia, Pernambuco, com uma banda chamada Ciel Rodrigues. Jean, o produtor lá, me chamou pra vir fazer um freelance e tal. Como eu tava parado, eu vim fazer esse freelance, né? Distrair um pouco. É o seguinte, a gente vai chegar lá atrasado e... Eu não sei como é que tá, eu pedi um menino lá pra mandar o show, ele mandou, né? Abri ainda. Então eu resolvi fazer um videozinho desse, né? Pra já incentivar a galera a fazer o parcial, né? Independente de quantidade de equipamentos que eles vão pegar, né? O que que acontece? Eu vou abrir aqui minha versão, né? Ele me mandou o show file aqui, eu já botei lá no... Na unidade interna. Então é o seguinte, aqui é meu show, né? Se você observar aqui é meu show, que eu uso no dia a dia e tal. Lembrando que eu vou fazer o parcial, né? Aqui eu vou usar uma macro de fazer o parcial, né? Bem bacana. Então, a macro ela tá escrita com o número 2 aqui, ó. Então é pra mim salvar o show da locadora com o número 2. Então eu vou mostrar aqui a vocês como é. Então meu show já tá bem organizado, já tá um bocado de coisa feito. Então o que é que eu vou precisar? Eu vou pegar lá, eu vou precisar dos aparelhos lá da locadora lá, né? Se você observar aqui, né? Eu tenho meus aparelhos aqui, né? Eu tô usando 28 aparelhos, que é o que eu tenho. Cobre, dimmer de fumaça, tá? Essas coisas, tudo sem pet. Palé de tal. E lembrando que aqui a sessão tá ligada, né? Geralmente a gente se atrapalha muito na hora de fazer o parcial, que às vezes esquece de desligar a sessão. Eu vou deixar a sessão ligada pra você ver. A macro vai desligar a sessão. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no show do cara lá, que o menino me mandou, que é o Ailton, né? O pessoal da Steam Eventos. Então vamos... Aqui o show que ele me mandou, né? Show Agrovila 1, Petrolândia. Então vamos... Aqui, né? Eu vou ler o show dele pra ver como é que tá. Né? Então... Cadê que pronto aqui o show dele? Já tô vendo aqui que tá os presets. Com certeza deve estar corrigido. Tem cinco posições. Né? É... Tem cinco posições. Sete, aliás. Colo e tal. É... Vamos lá olhar como é que tá o pet dele. O pet dele aqui tá de 1... Então, 177 e tal. Os endereços... É... Ele falou que não tava usando Brut. Então, eu vou deixar aqui, né? Então, vamos lá no... Deixa eu dar uma olhada aqui no layout dele. É... O layout dele tá bem organizado. Né? Deixa você observar. Aqui tá o layout, ó. Estro, o tal. Os COB. Aqui, com certeza, é a FOG. E aqui, seria os mini Brut, né? É... Mini Brut, realmente. Então, o que acontece? Eu vou salvar esse show. É... Vou salvar uma cópia, né? Vou... Botar o número 2. Vou salvar aqui. Vou pegar meu show. Vou ler meu show. Né? Base CL. Então, se você observar, já tô no meu show de novo. Né? É... Vou pegar a macro aqui. Cadê aqui, ó? Eu vou... Dar um clique na macro. Ela vai fazer o... Parcial. Ela vai dar essa mensagem aqui. Eu vou... Dar ok. Ela tá preparando o parcial. Então, ela já abriu aqui a janela de backup, né? Pra mim vir pegar aqui as coisas. Então, o que é que eu vou pegar aqui, né? Eu não vou querer ir mais. Quero não. Eu vou querer... Não. Eu vou querer macro. Eu vou querer os presets aqui, ó. Eu vou querer os presets de... Vamos aqui. Aqui é os presets de Dimmy. Eu vou querer. Eu vou querer as posição. Então, eu vou querer aqui. Eu vou querer aqui os gobo. Os gobo dele aqui, tá? Eu vou mover pra cá, né? Eu vou querer... Aqui é o color. Eu vou querer... Eu vou querer que fique do 14. Eu vou querer aqui o beam. Provavelmente seja a questão do stroke, todas essas coisas. Eu vou botar aqui a partir do 14. E vou querer aqui também o foco. Eu não sei como é que tá o foco lá dele lá aqui. Pronto. Eu vou deixar isso aqui mesmo. Vou clicar aqui. Foco aberto, fechado. Foco máximo, mínimo. E vou pegar... Vou querer os... Contro aqui. Eu não sei se eu quero esses contros. Como eu não tenho o contro, eu vou botar aqui, né? Pronto. Beleza. Aí, o que é que eu vou querer dele aqui? Eu não vou querer efeito. É... Eu vou querer os grupos. Eu vou botar aqui a partir do 14 também. E vou querer os layouts. Os grupos não é fundamental porque os layouts já vêm, né? Mas aí eu vou querer os layouts dele. É... Se você observar, tá aqui os meus. E aqui tão o dele. Né? Se você observar que a macro, ela já fez o... Ela já salvou uma cópia do show, ó. Show parcial completo. Então, ela não afetou lá o show base de Ciel, né? Que é o meu... O... A base que eu tenho, né? Se eu quiser, eu posso pegar lá de novo. Se eu fizer alguma coisa errada, eu posso ir lá de novo, né? E então, se eu quiser, eu posso ir lá no show original que o... Que o Ailton me mandou. E pegar e salvar com outro... Outro dois aqui e refazer o parcial, né? Então, ela é bem impressionada. Pronto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Pronto. Então, eu já vi um aqui. Então, eu venho aqui no... Aqui, ó. Vou dar um... Cadê os bens dele aqui? Cadê? Move. Aqui. Pronto. Se você observar, aqui são minhas posições, né? E aqui tá as posições dele. Cadê? Não, aqui é as posições dele. Eu só tinha só três. Era reto, aberto e full, né? Pronto. Aqui é as posições dele. Né? Ó. Aqui é as posições dele. Né? Ó. Você vê que nos meus aqui não afeta nada, ó. Certo? Então, o que é que eu vou fazer, né? Como eu já tenho aqui uma... Um fade levantado, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou clonar aqui, ó. Se você observar, ele tem quatro no chão. Provavelmente, quatro no chão, porque eu não sei lá como é que tá. E tem oito no teto. Então, ele tá usando no total de doze. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clonar... Eu vou clonar esses oito aqui. Vou apertar na macro e vou clonar com esses aqui. Né? Aí, vou pegar aqui também. Vou pegar quatro aparelhos meus do chão. Meus quatro aparelhos do chão são esses aqui. Porque são... É o... São do lado do fundo, né? Então, eu vou pegar eles aqui. E vou... Dar um clone aqui. E vou pegar... E vou dar um... Lá no chão lá, eu vou ter que corrigir, né? Com certeza, a... A invenção de pan e tilt vai tá invertido, né? Então, se você observar aqui, a programação já tá correndo aqui, ó. Né? Ó. Tem que só dar um tapinho aqui na questão dos efeitos, tá? Mas isso aqui é mole, né? Mas a simetria é essa aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Agora eu venho aqui nas paledes. Ele tem oito paledes. Aqui, ó. Eu posso clicar aqui também, ó. É... Paledes, né? Então, essas aqui. E eu venho aqui nas minhas paledes. Né? Então, ele tá usando oito, né? Então, eu posso pegar essas oito aqui, ó. Dar um clone. Posso pegar aqui e vir aqui. E... Clonar, né? Então, ela já roda simétrica, né? Então, outra coisa também que ele tem aqui é os atômicos. Vamos pegar meus atômicos aqui, né? Pronto. Aqui, ele tá usando oito. Né? Então, eu posso pegar essas quatro. Com essas quatro. Né? E... Bosta. E eu posso vir aqui no layout dele aqui, ó. A estrobo. É, eu acho que eu clonei. Foi as atômicos também. Com as estrobo. Tá danado. Deixa eu ver aqui. É. É, que aqui é as minhas atômicas. Aqui é o... Eu segui o layout dele, né? Aqui, há o estrobo, né? Então, eu vou clonar isso aqui. E essa aqui. Que ele tá usando o oito. E vou... Vou lá. Ok, né? É, realmente... Aqui é as atômicas dele, né? Então... Depois eu tenho que vir aqui no... No preset. Ó. Realmente... É as atômicas dele. Depois eu corrijo aqui. Chega lá, eu corrijo tudo. E joga aqui em cima das minhas. Então, aí... O que é mais aqui que ele tem? É... Os COB. Né? Eu tenho... Cadê meus COB aqui? É... É... Meu COB. COB4. Cadê meus COB aqui? Cadê meus COB? É... É... Aqui é meu COB. E aqui é o COB dele, né? Então, eu não sei como é que tá lá. Não sei se tá no endereço só. Então, eu vou... Clonar... Dessa maneira aqui. Né? Então... Vamos lá de novo. Deixa eu olhar aqui como é que tá. Pronto. É essa aqui mesmo. E... Deixa eu ver o que é que ele tem mais lá. Assim, ó. Uma máquina de fumaça. Minha máquina de fumaça tá aqui. Eu venho clonar aqui. Cadê a máquina dele aqui? É... É bem invocado clonar a máquina de fumaça. Nunca... Acontece não. Pronto. Beleza. E... Aqui, provavelmente, já foi clonado tudo, né? Porque ele não tem... Ele não tem mini-brute. No meu show tem, mas aí ele não tem. Então, eu não vou clonar, né? Então, se você observar aqui... Né? Aqui na... Aqui na... Sim, lembrando que aqui eu ainda posso vir pegar alguma coisa. Se eu esqueci, né? Mas aqui eu acredito que eu não esqueci nada. E... Os executores aqui também eu não... Eu não vou pegar, ó. Porque eu poderia muito bem pegar aqui a programação dele. Alguma coisa que tiver já lá. Mas eu não vou pegar. É... Outra coisa aqui também no setup, ó. Se você observar... Aqui são meus bins até aqui. Até aqui, ó. Aqui... Aqui as coisas dele... Ele subiu aqui. Também as coisas dele também aqui subiu. O meu são esses aqui que estão sem endereço de MX, né? Os que tem as letras maiúsculas, né? E os que tem a letra minúscula são os dele, né? Ó, ele também tem aqui e tal. Mas, assim, o parcial foi... Foi feito aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu pegar o teu programação aqui. Chego lá e ainda vou dar um tapinho ainda. Cadê aqui? Ó. Não é aqui os bins dele. Cadê? Binho. Pronto, aqui, ó. Se você observar aqui, eu vou botar meu show aqui, ó. Meus bins. Ó. Tá entendendo? Estão batendo simétricas. Tá entendendo? Aqui, essa... 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 Esse aqui é um... É um efeito, né? Que... Duas kills, né? Enfeito de timing. Banco e vermelho. Fica intercalando, né? Branco e vermelho. Branco e vermelho. Né? Então, é isso, pessoal. Aqui eu só quis mostrar pra você como eu vou fazer hoje lá, né? Então, quando eu chegar lá hoje ainda, eu vou ter que ter aí uns 20 minutos enquanto a produção monta bateria, percussão, teclado, tá? Essas coisas. Mas aí eu faço lá ligeirinho. Eu corrijo lá e... Ver se dá e dá certo. Mas acredito que vai, que aqui não tem bicho de sete cabeças, não. Viu? E valeu, pessoal. E até a próxima. Sim, lembrando que também aqui eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar também o Resolume lá com a EMA. Quando eu clicar aqui, ela vai disparar lá a abertura lá no painel, né? Assim que ser a primeira música aqui, vai ser sincada com a EMA, né? Mas vai dar certo. Viu? Valeu, galera. E até a próxima, viu? Depois a gente posta mais vídeo aí. Fui.